Olá, meninas! Cristina da Emanuel, tudo bem com vocês? Trazendo aqui o conjunto Gabi. O conjunto Gabi vem com essa jaquetinha linda, junto com essa saia midi. E desse modelo, meninas, que é um lançamento exclusivo aqui da Emanuel, eu tenho do tamanho P ao extra G, tá? O tecido dele é o tricô, aquele tricôzinho mais fino. Já com a coleção Outono e Inverno, especial Dia das Mães, já está disponível. Olha aí, disponível nessas cores que vocês estão vendo aí, tá? Manga longa, ele é um pouco mais curto, tá? Vem com essa jaquetinha e a saia midi, tá bom, meninas? É zíper na frente, já pra esses dias mais frio. Hoje aqui em São Paulo choveu bastante. E aí, na sua cidade, já está chovendo? Já está fazendo frio? Deixa aqui nos comentários, hein? Conjunto Gabi, exclusivo aqui da Emanuel, já liberado, tá bom? Tamanhos dele, do P ao extra G, tá bom, meninas? O extra G veste até o tamanho 50, tá? Liberado já aqui pra vocês. Vou deixar aqui na descrição do vídeo, pra você poder... O link do WhatsApp e o link do Instagram, tá bom, meninas? Já estamos entrando com as coleções Outono e Inverno. Já também para o Dia das Mães, especial para as maravilhosas do Dia das Mães. Lembrando que a Emanuel, o envio é pra todo o Brasil, hein, meninas? Olha só que lindeza. Tá gostando dos modelos? Essa semana tá recheada de modelos, recheada de lançamento. Não esquece de deixar o seu joinha pra nossa família crescer ainda mais. E olha aí, meninas, que lindeza. Agora chegando o friozinho. Eu gostei, eu amei esse modelo. Beijo, meninas, até o próximo vídeo.